Olá, chegamos ao final do nosso caminho em preparação para a festa do Sagrado Coração de Jesus, o nono dia da nossa novena. Neste dia, já que amanhã é a festa, nós que nos aproximamos do coração de Jesus durante este caminho percorrido, que nós possamos hoje, de forma especial, ir à fonte da misericórdia, ir à fonte do amor. E não é qualquer fonte, é uma fonte inesgotável, é uma fonte que não seca, que é o coração de Jesus. Esse coração que tanto nos ama e que tanto nos espera, que tanto nos quer, acorramos a Ele, ao coração de Jesus. Amanhã, comungaremos em reparação aos desagravos, ao coração de Jesus, que, como já sabemos, é tão ultrajado até nos tempos de hoje. Não foi somente no alto da cruz, mas até hoje é um coração que sofre, que é ferido constantemente pelo nosso desamor e pela nossa ingratidão. que esse tempo de preparação possa ter nos levado a um amor incondicional e que nós possamos reparar esse coração tão ferido por amor a nós. Neste dia, o último da nossa novena, nos preparemos e rezemos com confiança, para que Deus, através da ação do Espírito Santo, nos ajude a nos aproximar cada vez mais do coração de Jesus, a nos tornar íntimos do coração de Jesus. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó coração de Jesus, fiel com aqueles que chamais ao vosso amor. Quantas vezes, depois de ter prometido ser todo vosso, neguei-vos o meu amor. Reconheço a minha ingratidão e penitencio-me sinceramente. Inflamai meu pobre coração no fogo daquele amor em que o vosso está abrasado por mim. Ó coração de Jesus, penhor da vida eterna, assim como o coração humano é o motor da nossa vida física, também a caridade é o motor da nossa vida sobrenatural e eterna. Quem vive no amor não pode se condenar, porque o amor é a vida de todos os que são realmente filhos de Deus, em Cristo e no Espírito Santo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém. Aleluia. Ó Deus, que no coração do vosso Filho, ferido por nossos pecados, dignai-vos, dignai-vos prodigalizar-nos os infinitos tesouros do amor. Nós vos rogamos que rendendo-lhe o preito de nossa devoção e piedade, também cumpramos dignamente para com ele o dever da reparação. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos juntos o acto de consagração pessoal ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Eu vos dou e consagro, ó Sagrado Coração de Jesus Cristo, a minha vida, as minhas ações, minhas penas e sofrimentos, para não querer mais servir-me de nenhuma parte do meu ser, senão para vos honrar, amar e glorificar. É esta a minha vontade irrevogável, ser todo vosso e tudo fazer por vosso amor, renunciando de todo o meu coração a tudo quanto vos possa desagradar. Tomo-vos, pois, ó Sagrado Coração, por único bem do meu amor, protetor da minha vida, segurança da minha salvação, remédio da minha fragilidade e da minha inconstância, reparador de todas as imperfeições da minha vida e meu amparo seguro na hora da morte. Se, ó coração de bondade, a minha justificação diante de Deus, vosso Pai, para que desvie de mim a sua justa cólera. Ó coração de amor, deposito em vós toda a minha confiança, pois tudo temo de minha malícia e de minha fraqueza, mas tudo espero de vossa bondade. Extingui em mim tudo o que possa vos desagradar ou que se oponha à vossa vontade. Seja o vosso puro amor, tão profundamente impresso em meu coração, que jamais possa eu vos esquecer, nem me separar de vós. Suplico-vos que o meu nome seja escrito no vosso coração, pois quero fazer consistir toda a minha felicidade e toda a minha glória em viver e morrer como vosso servo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao término de nossa novena em preparação para a festa do Sagrado Coração de Jesus e amanhã a festa do Coração de Jesus. que a nossa comunhão, ao ir comungar, ao entrar na fila, que nós possamos ir com o coração arrependido de todas as nossas ingratidões e desejosos de dedicar, de dar a Jesus o amor puro e verdadeiro. nós nos encontraremos todos unidos na Eucaristia em reparação ao Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. amém. 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 Legenda Adriana Zanotto